Essa aqui é a Rua dos Palmares também? Rua dos Palmares Aqui é a Rua Doutor Carlos Chagas Estamos na Rua Doutor Carlos Chagas, em frente ao Hospital Atrás do Hospital Oswaldo Cruz Saindo do Hospital Oswaldo Cruz Do lado está o Centro de Arlegologia de Pernambuco Que é do Estado também, é Prefeitura do Recife, aliás, desculpe Central de Arlegologia Tira à direita, em Rua Doutor Leopoldo Lenzo Um bote Um bote Um bote Um bote Um bote Deu 50km Porque pegou ontem, de tarde que cheguei aqui, que eu esqueci Um bote que eu botei lá em Olinda, mas não liguei Um bote Aí fui abastecer agora 3,77 Pegou 14 litros Que agora o sul Australian Che se unha? Um bote Olha o которое Que acha que para a vila, que fica? Um bote O al parecer Tira Um contigo Olha aí, fechou aqui. Vou falar de apundir aqui também agora Meu cachorro quente Tem que ter salsicha Se não tiver salsicha Não é cachorro quente não Tem que ter salsicha Se não tiver salsicha Não é cachorro quente O resto que vir é complemento Mas tem que ter a salsicha Tá bom? Tá bom Valeu! Graças! Tem mais anjos? Tem Fala Jéssica Viana e Lucas Sabó Oxi O cachorro ouvir Vou dar purê Mas não pode falar um queijinho Calado Vai falar não O que eles falam É o dia da serra Daqui que profundo é o número Vamos lá Vocês estão cedo né Eu dei a vim de onde? Lá do... Lá de Dias? É Eu já estou na parada Pra pegar o ônibus Quando você tem... Acabei de falar com você Falei com ela Eu já estou na parada Pra pegar o ônibus Pois não Eu não preciso Eu dou ninguém Eu passo o áudio Tarde rico Tarde rico Tarde rico Tempo estimado em tráfico 8 minutos Marajime Eu dou esse aplicativo Cachorro quente não pode voltar Com certeza a salsicha Que é a principal Mas cachorro quente Com chá Com chá Eu já comi muito É muito gostoso É não É estranho Acho que sim Eu saí lá do grupo Espero Esse lado é um problema Tem que sair do grupo Sim Essa é a conversa Um abraço para todos Que estão lá Gosto de todos Especialmente a moda Que é a Adelona do grupo Viu? Beijos Que vocês são show Obrigada Ótima tarde Valeu O que é mais perigo Olha deixa eu ver Aqui Tem mais um Tem mais um Tem? Olha ali A luz daquele carro Legal A luz daquele carro Obrigada Eu sei que tato Vamos escolher Não é para escolher não E é ok Vamos lá E o que tem que melhor no cachorro quente Com certeza é o que a gente faz em casa Então a salsicha e tem que refogar em casa Bota o nosso temperinho Bota o nosso Carro do Jango pronto Beijo pessoal Amor do Jango Por isso que eu não escutei nada Mandaram ligar para mim Achando que eu não ia hoje Para saber de um documento lá E agora eu descobri porque eu não escutei nada Porque ligaram do whatsapp E a banda larga estava ligada A banda larga estava ligada A banda larga está dos móveis Liguei agora Tomate, milho, batata palha Também faço cachorro quente Com sobra de galeto Fica bom Tá? Bom Quero ganhar desses ingressos Beijo para o grupo Beijo para todos Um excelente final de semana Um beijo para rico Anderson Sabóia Jéssica Você é Mara Um beijo ao grupo das Luluzinhas Olha só Um beijo querida A Sandra Dizendo no meu cachorro quente Não pode faltar salsicha Sim, meu Como é que vai pegar o hospital Olha aí O pão sendo exaltado Para ela Diz que para melhorar Devemos incrementar Com um certo chutaque pernambucano Com um bolo de rolo Que depois é saboreado Com uma boa companhia Um bolo de rolo Uma mensagem aqui Dizendo rápido Para deixar uma ótima tarde Para Jéssica E Rico Sabóia Abraço Porque tu tem Apresentadoras desde o início É Eu não Apresentadoras agora Ok Tá certo Tá bom Olha Boa tarde Alegria do meu dia Jéssica E abraço para o Rico Meu nome é Alexandre Que não pode faltar No meu cachorro quente Maionese caseira Faço uma deliciosa Abraço a todas Meu almoço de hoje Mandou a macarronada Com feijão Junto com a macarronada Vinagreste também Um pedaço aqui de frango assado Negócio é bom Olha O Fale ser uma ex-professora do Cláudio Nossa ouvinte que ele nunca falou o nome dele Falou Samamboia Pediu demissão Depois de coloquei esse apelido nele, né? Hum Nossa Me sinto culpada KKKK Brincadeira Olha Tem aqui uma mensagem Da Flavinha Que está comendo o cachorro quente dela Na verdade sem pão Com arroz E com cerveja Não tem como eu carregar amanhã, né? Por favor Só se ligar lá para trás Tem um dos melhores hot dogs Eu já comi Mas não chegou ainda não Só pra dar 15 Sai de 7 Tá perfeito Também mensagem aqui Boa tardinha Não pode faltar Dormido Acho que o pão dormido Nossa, sério? Ah sim É porque dizem que o pão dormido Realmente fica com um salmão mais forte, né? É? Tem gente que gosta Eu gosto mais do crocantinho Saindo na hora Lá na cadeira Também mensagem Boa tarde seus lindos Não pode faltar pão, carne moída Pão de cordona Certo e desviado Também ótimo Eu provaria essa combinação Eu estou bem, eu estou bem Olha, deixa eu ver aqui O Xandinho falou No hot dog Não pode faltar Originalidade Pão, salsicha e molho Boa tarde pra vocês O Rinaldo tá falando Que o abraço Era pra mim E não pro Saboia Ah, justo E o Vladimir Tá falando aqui Boa tarde Jéssica e Piana Abraços ao Saboia Lindo Sou o Vlad da Magdalena Não pode faltar No meu cachorro quente Salsicha, carne moída Coentro, mustar E azeitonas Sucesso, queridos Adoro vocês Muito obrigado Olha, tem um ouvinte falando Que não aceita purê Nem azeitona E colocar isso No cachorro quente É um insulto Lucas de Oliveira Opinião forte Opinião forte Opinião forte Boa tarde, loucos amados O Rico também é louco Estou gostando Um beijo pra dois Contamina, gente Lá com Cássia Torres Quando ele está dizendo Eita que esse tema Me lembrou do radar Da antiga Qual é o tema? Pode falar? Não pode? Pode Cascadinha Ah, sim Graças a Deus Eu não conheço Era uma... Uma... É... Lanchonete que tinha Lá no centro da cidade Olha, você lembra? Lembro Eu comia lá com a minha mãe Quando eu era bem pequenininha Qual etá? Qual etá Perfeito Olha, acabou A gente precisa anunciar Quem foi que ganhou Elas são 2 e 2 Eu estou chocado Passou rápido Passou rápido, né Rico? Passou rápido demais Coloca a música E aí depois a gente volta Vamos visitar O que que essa menina está fazendo aí? Mostrando a bunda só? Não, no Brasil Não sabe da vida Não dá papel Não dá papel E fica indo Llorando pra lá e pra cá Olha aí E 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 eu não queria pegar abdia por causa do trânsito Eu pensei que você ia ter no meio Não, não é aqui no mundo É, mas você entrava lá na restauração Olha que tamanhinho Outro eu esqueci de trazer o pano de cano Quando foi eu já esqueci de levar Aí a Elayne vai pra Vai levar pra casa Pra não estar no congelador pra cima Pra ela trazer A pessoa só não leva lá Porque ele não dá Porque senão vai chegar descongelado lá Afinal já eu levo Beleza, pode ficar parado aqui no meio da rua A gente pensava que ia vir aqui A gente vai ficar parado aqui no meio Como é que fica o pedaço? Ah, o pedaço tá por ali Duvido Duvido Vai, não vai ficar por trás do carro Não, então Tu acha Você tem que ir por aqui Por ali E ali você vai pra carreglar Você tem que ir E aí Eu tenho a pandeira E aí, vou pegar a Vidias ou vou pela Gamenô mesmo? Gamenô, vem Maceió Pega a Via Mangue Cadê, Dedé? Ali, agora que ela vai Para ali, ó Já precisamos seguir na hora, é a seta Boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí, como estão as coisas A senhora vai ter licença prêmio em maio? Ou férias? Por que não? Porque não tem férias, tem muita gente Maio do ano que vem Não, não tive direito Tem muita gente pra ter a férias Tem gente que ainda não tirou Esse ano Em janeiro também, senão vai ter férias, não Eu não Poxa, que perda Pode, pode O Jefferson mandou um ódio pra mim E o ódio não quer baixar nem com a porra Tá aqui rodando, rodando, rodando Já cliquei duas vezes E a tela de semáforo reportada mais Adelante Tem gente que era pra ter que ir Após tiver que ir Porque não tirou? Sim Vai virar agora, vai virar agora Vai virar agora Vai virar agora Manteiga a la esquerda Esse pessoal que não tirou, vai virar pra esse ano ainda Eu vou tirar duas pessoas cada mês Eu vou colocar uma licença atrasada Do meu lado A gente vai e eu vou tirar a cidade Espanhol Eu vou tirar uma batalha na rapaz Eu quero que ela possa fazer em francês A gente vai obter o equilíbrio Eu vou falar em francês Vamos lá Ficando pelo menos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu na sala sem escutar nada, eu botava o áudio e mandava meu áudio, ninguém ouvia. E eu achei que meu telefone ficou mudo de novo, né? Lembra que ficou assim uma vez, irmão? Ficou mudo de novo o telefone. Peraí. Aí eu disse, aí tem Fidel, aquele maco alto que a gente deu de celular. Aí eu disse, vou atrás de Fidel, porque eu não tô escutando nada. Nem do que eu mando e nem do que eu recebia, sabe? Sem o áudio. Mas foi os dois, ó. Dois idiotinhas. Ah, falar nisso, essa bolsa minha preta aí que tá... Me pega a agenda dela, por favor. Abra aí. Dentro dela. Tem que abrir em pé, porque senão vai ficar uma agulhada aí. Agulhada. Tem que abrir em pé, assim. É, o flash fica assim, de lá, pra cima. Em pé, é isso. Essa, é. Mais alguma coisa? Não, não, obrigado. Não, não. Aí tu bota aí... Peraí, aonde é que tu vai colocar? Onde que é o elástico? Isso, aí ó. Mas vai anotar que é o carro? Não, bota assim, recebe saída. No lugar de Olinda, né? Quero no metrô. 21. Eu não quero mais o carro, mas eu quero o meu. 21. 21. 21.600. 22.000. 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 Já mandou mais dois áudios E não baixa nenhum É, tu basta Ele não sabe escrever não? Bota aí pra ele escrever que o áudio não tá saindo Ô Jefferson Os áudios não tão baixando não Deixa eu ver se o meu baixa pra tu ouvir É melhor você escrever meu amor Ele tá online Manda pra mim Nem o meu que lá baixo tá achando também Olha como tá, só roda Só roda Em 3.3 km Mantente a la derecha Hacia a via Mangue Mãe, hoje o Mãe que tá cheio É Oi Amém. Se o nome da rua que ele me deu tá certo, não tem problema nenhum. Rua João Tobias Granja. Bem assim pro céu. Só saiu dessa viabã que essa viabã que a internet termina. Olha lá, pô. Só que tu sabe. Deixa eu ver se vai. Não deu até ele falar isso não. Navegar. Rua João Tobias Granja. 655. Retosca não. Ah, eu também tava ligando pra você. Não consegui, diga. Não. Acho que é o túnel que tá fazendo problemas. O que mandou foi? O que mandou pra ele foi? Não. É, fala aí. Navegar. Rua João Tobias. 655. Pô. Esqueci o âmbito da rua. Ele ainda manda foto. Não tá abaixando o áudio não. Tá tudo rodando. Tá tudo mandando foi? Não. Não. Tá abaixando a foto. Imagina a foto. Navegar. Navegar. Rua João Tobias Granja. 655. Não. Então tira? Não. Né. A bota. . Est entender os. Né. Tos neréis. Tchau. 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 Tchau.